O que foi, para mim, considerado o melhor telemóvel de 2019 e 2020, inícios de 2020, como a melhor escolha abaixo de 200€, aliás, estava abaixo de 180€, Realme 5 Pro, e agora, passado 5 meses da estreia desse telemóvel, a Realme lançou o Realme 6 e o Realme 6 Pro. Mas antes, quero agradecer aqui aos meus 3 patrones, patreones, patrones, não sei como dizer, Hélder, Márcio e Ricardo, muito obrigado, eu já estou registrado no Patreon há mais de 2, 3 anos, se não me engano, e foram os primeiros, muito obrigado, se vocês quiserem, deixei também o link e tal, e coisa que ajuda imenso, para eu continuar. Vá, vamos lá falar Realme 6 Pro. Bem, vamos começar com o desenho, e há duas coisas que conseguimos distinguir, o Realme 6 do Realme 6 Pro. A primeira e a mais notória é no ecrã, que na versão Pro temos um punch hole maior, porque cabe depois duas câmeras, já vou à parte das câmeras, na versão normal só temos um punch hole pequenino, que só tem um sensor, e depois é na traseira, na versão Pro temos em vidro, com um corpo em plástico, e na versão normal só temos plástico, plástico. Ecrãs, existe também uma pequena diferença, que na versão Pro temos um ecrã de 6.6 polegadas, 2400 por 1080 pixels, IPS, e na versão normal é um tamanho ligeiramente mais pequeno, 6.5 polegadas, com também a mesma resolução, 2400 por 1080, ambos com 480 nits de brilho, 900 Hz refresh rate e 120 ao toque de refresh rate, para ser ótimo para depois para os jogos. Depois, em termos de performance, acho aqui uma coisa interessante, porque a versão 6 Pro tem o Snapdragon 720G, e a versão normal tem o MediaTek G90T, ou seja, nos benchmarks no 1.1, a versão normal tem mais resultados do que a versão Pro, mas depois no Geekbench 5.1, a versão Pro é ligeiramente mais rápida. Mas depois existe uma diferença, que a versão base do Pro, a memória RAM, começa nos 6 GB, e na versão normal começa nos 4 GB, por isso esses resultados já devem depois ser diferentes, mais bateria, temos exatamente os mesmos tamanhos para as duas versões, 4.300 mAh, com carregamento de fast charge da caixa de 30W, espetacular, para quem nunca teve esse tipo de acesso num telemóvel mid-range, e acho bem agressivo da parte da Realme ter essa característica, enquanto que outras da concorrência ainda estão pelos 15, 20W, ótimo. Câmaras, deixo aqui as duas características da versão Pro e da versão normal, e depois há duas coisas muito diferentes de um telemóvel para o outro. A primeira é que a versão Pro tem uma teleobjetiva, ou seja, consegue fazer até duas vezes de zoom, e depois se calhar 5 vezes digital, e na terceira imagem assim mais ou menos que se aproveita. A versão normal não tem essa capacidade, só tem ultra-wide, o sensor 64 MP, que são partilhados pelos dois, e ultra-wide também, e depois um macro 2, e depois um macro de sensor de profundidade, que mais valia não estarem lá. E depois na selfie uma coisa muito boa que eu gostei do Realme X50 Pro, é que a versão Pro tem também ultra-wide, ou seja, um sensor 16 e outro de 8 para depois, ótimo para apanhar tudo, alguma coisa, quando estamos assim num restaurante, para apanhar assim os amigos todos, acho ótimo. E eles gabaram-se na apresentação que tanto o sensor ultra-wide da traseira, e o sensor ultra-wide da câmera da selfie, que vocês conseguem filmar uma coisa má que eu criticava nas versões do Realme 5 e Realme 5 Pro, e conseguem ter distribuição eletrónica nessas filmagens, e depois também fazer câmeras... E fazer também filmagem de câmera lenta com a câmera da selfie. Ótimo. Uma aposta que eles estão a fazer neste equipamento é que agora o desbloqueio com impressão digital é na lateral de cada um destes telemóveis, tal e qual como já existia no S10e. Por acaso, aqui no canal ainda não testei um telemóvel com o desbloqueio assim lateral, se é intuitivo ou não, pois eu quero testar isso. Infelizmente não podemos ter tudo nestes equipamentos de gama média, não tem dual speaker, é apenas um speaker assim de baixo, mas também dizem que supostamente é bom, a reprodução assim de som, claro, na apresentação, vamos ver depois assim quando eu fizer assim o teste. Preços e conclusão, e cuidado Xiaomi com a Realme, que está a roubar muitos clientes, eu sei também pelos comentários, ou seja, vai ser para aí à volta de 180€ cá na Europa, e a versão base do 6 Pro vai começar à volta dos 210€. Atenção, estes valores vão oscilar e de certeza absoluta vão começar assim mais perto dos 190, 230, se calhar para a versão Pro, e depois vão baixar para esses valores, se não mesmo a versão Pro baixar dos 200€, que é ótimo. Tendo em conta que dia 12 de março a Redmi vai lançar o Note 9 e o Note 9 Pro, espero que eles tenham em consideração estes valores, porque se não fica difícil eu começar a roubinar a Xiaomi, acho que isso nunca ia acontecer. E mesmo para acabar de caixa, eles já vêm com o Android 10 instalado. Bem, este foi o meu vídeo, espero que tenham gostado, e agora vou ver a apresentação da Oppo, que vai ser agora o próximo vídeo do Find X2, e também do Oppo Watch, que em princípio vai-me substituir aqui o GTS da Amir Ace Fit. Vamos ver, vai, tchau!